olha aqui olha que eu estou muito mais velho que volta eu só sei que eu estou apavorada porque na hora que eu desci eu tava na água eu senti uma coisa no meu pé imagina essa esse já está furado fala galera seja bem vindos a mais um vídeo aqui do canal da mansão e hoje resolvemos fazer o que desafios em alto mar então antes deixa aquele like se inscreve no canal se você não for inscrito ativa as notificações e um bora começar e o primeiro desafio vai sabe o que o qual quem pula mais bonito agora sai daí vai então deixa ela começar a ver a primeira vai bora lá 32 3 2 1 0 0 0 agora eu não é o como eu sou a dona do vídeo não é bom foi meu só que mão gelada bora vai meu domina morrendo todo mundo olhando ele nem ia pular mas ele escorregou meu deus isso não estava no vídeo tá mas já que aconteceu grava lá ela sabe nadar e aconteceu isso aí imagina eu que não sei nada o que é o segundo pulo que é do robson rabo seco o melhor mas calma aí gente que eu quero um colete o melhor vai para vocês como é que dá o pulo do pereré com um suicídio foco gente eu tenho que ficar bem seguro porque se eu caio aqui e eu vou conseguir né eu vou ter um livramento 3 2 1 eu vou pegar a bola gente que nem pulo meu 1993 não foi nem pulo ohl no pé00000 o teu feliz nesse novo filme da disney a pequenaใ que agora Moreta do melhor melhor trabalhar que não é né porque olha meu cabelo 3 2 3, 2, 1, vai! Vai! Caraca! Nossa! Eu vou tentar dar esse pulo também. 10, 10! Ó, você passa aqui. Bora, Juliana! O tempo que você tá demorando é o tempo que eu tô mostrando pra eles com uma marra... Um macarrão. Não dá, não dá, não dá. Agora a pior vai pular, gente, a pior. A pior de todas. Dá seu nome, dá seu nome! Vai, vambora! 3, 2, 1, vai! Ah! Oh! Foi bom, empatou comigo. Gostei, gostei. Não, empatou comigo. Foi igual uma galinha seca. Foi horrível. O meu não foi horrível nada. Foi. O meu foi o melhor. O meu foi o melhor de todos. Não, o teu foi o pior. Peraí, pô, você só caiu. Ele veio isso aqui, ó. E o próximo desafio vai ser quem faz as melhores fotos no colchão inflável no meio do mar. Então, tipo assim, vai eu e o Robson, né? Vejam. E esses dois aqui, tá bom? Então, como a gente é muito gente boa e tudo mais, vocês serão os primeiros, tá bom? Tá ali o colchão ali, ó. Mas não vale copiar nossas poses. É, não vale, não vale. Só não vai pra fora do colchão, né? Aí ele indo pra... Ó! E eu fico como? Ai, eu que não queria um namorado desse. E agora? Amor, volta. Minha amor, não derruba a gente. Calma, 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 calma. Galera, isso tudo é uma trollagem. Eu vou pedir o cara ali pra acelerar o máximo que ele conseguir e deixar esses dois trouxos aí, tá bom? Tá, tá bom. Continua, vai. Vai, cadê? Vai, Juliana. Faz o coração com o macarrão. Ó, ó, ó. Peraí, peraí. Isso! Vai, faz o coração com o macarrão. Estão arrasando. Isso! Isso ficou bonito. Na frente. Arrasaram. Continua. Isso, isso. Isso ficou legal. Calma. Ó, dando um selinho. Vai ficar bonito. Acelera, 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 acelera. Tchau! 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 Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eles estão indo embora. Gente, eles foram... Ah, não. Ela quer ligar pra alguém, ela. Ah, com que celular, pô? Foto! Não pegou! Eu vou pegar o celular pra tirar foto. Ai, meu Deus. Eu tô com dó agora, gente. Que maldade. Tá muito longe. Olha os detalhes. Ai, se tiver um camarão aqui. Não, só tem cação. Cação é só filhote de tubarão. Falaram que aqui tem tubarão, Juliana. É, filhote de tubarão. Então, se tem um filhote de tubarão, tem a mãe de tubarão. Tem essa câmera aqui, galera. Que ela dá o zoom, tipo assim, vai até na lua. Então, eu vou dar o zoom lá, olha. Meu Deus, tá muito longe. Olha eles lá. Olha lá, calma. Meu Deus, olha lá o Alan aqui. Olha, eita, eles vão cair, vão cair. Calma, calma, calma. A gente já tá muito desesperada. Olha isso. Tadinha, gente, eu tô com dó. Meu Deus, tá muito longe. Olha lá. Caraca. A gente vai tentar gritar, porque, né? Gente, eu tô passando mal. Eu tô andando o negócio pulando ali atrás. Eu escutei, eu escutei. Ai, Lili. Ai, meu Deus. Ai, que lindo. Oi, Jesus. Opa. Ele ficou em pé, tá, gente? Ah, o que? 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 A gente caí no bote. Cair no bote. Cair no bote. Eu tenho que subir. Jack, não vai, Jack. Só tem espaço para um de nós. Pode ficar, meu Deus. E como que ela chama mesmo? Tá bom, baby. Jack, meu braço, você vai puxar meu braço. Jack, não vá. Não vá, Jack. Jack, não vá, Jack. Jack, não vá, Jack. 10 minutos galera tamo indo para casa né vamos para casa deixa eles aí eles vão eles pedem o uber o endereço de lá e super aquático então a gente vai embora mesmo fome deixa eles eles se viram né ainda bem que não foi a gente nossa gente é bem esperto graças a deus vamos embora mano a nova gente seria muito legal se parece esse golfinho ele viesse trazer comida pra gente e água acho que o filho não come gente não não come mas eles dão para os amiguinhos que os amiguinhos tubarão são amigos deles não o tubarão é inimigo do meu cabelo grava o meu deus eu preciso arrumar meu cabelo gente o colchão tá furando a gente tá no meio do nada eles deixaram a gente aqui a gente vai andando até lá pode ser mas eu preciso arrumar o cabelo e agora eu vou nadando para lá 12 segundos depois estamos aqui ainda e eles não voltaram a gente olha isso vazio vazio pra ela é sua ilha não sei o que a gente vai fazer a gente tá sem comer nada sem comer nada eu tô com muita fome eu só sei que eu estou apavorada porque na hora que eu desci eu tava na água eu senti uma coisa no meu pé imagina se essa esse já tá furado aquele navio ali barco navio parece que não tem ninguém mas ela deve ter água não tem uma pessoa a gente vai ter que tentar e é isso vocês estão vendo esse vídeo é porque a gente conseguiu chegar até lá e não foi comido por tubarão né talvez ela tenha sido e eu tenho sobrevido com a câmera vai isso vai força você consegue isso vai que eu tô te ajudando é pra lá ó é pra lá você já manda errado você cantou já não sei não fora gente você também nesse vídeo é porque deu tudo certo vem cá vamos fazer um dedicatório vamos a gente chama muito vocês a gente ama vocês é o colchão já tá furado eu já estou toda vermelha eu espero que ele venha do que a gente algum momento uma hora ele vai tocar no coração dele é antes que seja demais o colchão possa ter furado aí ele fala assim vai que eles estejam com fome só vai lá tipo jogar um peixe para ele comer talvez nós vamos remate lá o bar grande abraço um beijo vocês só vão ai vocês só vão ver esse vídeo que a gente sobreviver entende não vocês não vão ver vamos ter perdido essa filmagem é nosso dedicatório falando que eu amo vocês o vídeo vocês vão ver se eu fico certo ou não vai levantar ó vocês viram ali viram ali negócio branco meu Deus o colchão tá furando olha aqui olha aqui eu tô muito morrendo volta volta eu só sei que eu estou apavorada porque na hora que eu desci eu tava na água eu senti uma coisa no meu pé imagina se essa esse negócio já tá furado e aí Obrigado.